Classificação estática das estruturas. Neste vídeo a gente vai continuar discutindo alguns conceitos essenciais da mecânica básica para a gente deslanchar nos conteúdos de teoria das estruturas. E não é possível fazer análise estrutural sem antes classificar estaticamente o sistema estrutural ou o elemento estrutural que nós queremos analisar. Isso porque dentro de teoria das estruturas a gente tem duas grandes sub-áreas, a isostática e a hiperestática. Aos engenheiros civis interessa o estudo das estruturas que podem ser estaticamente classificadas como isostáticos ou hiperestáticos. Aos engenheiros mecânicos, por exemplo, interessam sistemas estruturais que podem ser classificados estaticamente como hipostáticos, que são as famosas estruturas móveis. E para fazer essa classificação a gente vai precisar apresentar três conceitos que nós utilizaremos ao longo desta análise, dessa classificação estática das estruturas, que são os conceitos que aparecem aí na minha lousa digital. A gente vai precisar definir o que são os nós aqui para fins de análise e classificação estática desses sistemas estruturais, o que nós vamos chamar de barras para fins de classificação estática e o que nós vamos chamar de chapa para fins de classificação estática das estruturas. A gente já discutiu nos vídeos anteriores que o escopo do nosso curso são as estruturas que podem ser classificadas como estruturas lineares e que portanto podem ser representadas por uma linha, que são aquelas estruturas, elementos ou sistemas estruturais que possuem uma dimensão muito maior do que as outras duas. No entanto, a gente também já discutiu que essas linhas podem ser representadas menos espessas, que são os casos das estruturas lineares sem resistência à flexão, ou como linhas mais espessas, que são os casos das estruturas ou elementos estruturais lineares com resistência à flexão. E para diferenciar essas duas possibilidades de representação desses trechos, dessas estruturas lineares, a gente vai tomar emprestado um conceito que na verdade pertence às estruturas planas, que aqui aparece na nossa lousa como chapa. Chapa na verdade é um conceito da engenharia de estruturas que a gente usa para estudar sistemas estruturais planos que recebem o carregamento no plano da estrutura. Essas estruturas planas geralmente possuem duas dimensões da mesma ordem de grandeza e muito maiores do que a terceira, que geralmente é a espessura dessa chapa. Um exemplo de aplicação desse conceito dentro da engenharia de estruturas é o caso da alvenaria estrutural, que são estruturas de paredes que possuem duas dimensões da mesma ordem de grandeza, geralmente a altura e o comprimento da parede, que geralmente são expressas em metros, e uma terceira dimensão muito menor do que essas outras duas, que geralmente é a espessura da parede, que é geralmente expressa em centímetros. Só que aqui a gente precisa lembrar que nós estamos trabalhando com estruturas lineares, ou seja, estruturas que têm uma dimensão muito maior do que as outras duas, e mesmo para essas estruturas lineares, a gente vai tomar emprestado esse conceito de chapa para diferenciar as estruturas lineares que possuem resistência à flexão das estruturas lineares que não possuem resistência à flexão. Então, basicamente, chapa vai ser o conceito que a gente vai empregar, certo, para as estruturas, certo, para os elementos lineares com resistência à flexão. Então, basicamente, a gente vai usar essa palavrinha chapa aqui dentro do nosso critério de análise e classificação dos elementos estruturais quanto à sua estaticidade, levando em consideração que sempre que eu estiver diante de um elemento linear com resistência à flexão, além de desenhar essa linha um pouco mais espessa, eu vou olhar para ela como se ela fosse uma chapa, certo? Porque, de fato, além do comprimento, que é a dimensão mais significativa, no caso das estruturas lineares, a gente vai estar considerando uma dimensão que, embora não seja da mesma ordem de grandeza que o comprimento, é o que confere a resistência à flexão a esse elemento linear, que, no caso, a gente está falando, obviamente, da altura da seção transversal. Quando a gente estiver diante de uma estrutura linear que só tem capacidade de resistir a solicitações axiais, compressão ou tração, por exemplo, ou seja, quando a gente estiver diante de elementos ou sistemas estruturais lineares sem capacidade de resistir a solicitações de flexão, aí a gente vai usar a palavrinha barra para enfatizar o fato de que esses elementos lineares não possuem resistência à flexão. Então, a gente pode escrever aqui que nós vamos considerar como barra, certo? Todo elemento linear sem resistência à flexão. E aqui eu preciso corrigir a concordância da definição de baixo, porque chapa está no singular, então eu vou considerar que é uma chapa todo elemento linear com resistência à flexão e eu vou considerar que é uma barra todo elemento linear sem resistência à flexão. Ora, as barras equivalentes do professor Eloy, por exemplo, que são aquela forma alternativa de reproduzir os tipos de vinculação externa, certo? Desses elementos ou desses sistemas estruturais, são, portanto, elementos lineares sem resistência à flexão. Cada barra equivalente pode ser solicitada axialmente a compressão ou a tração, né? E esse esforço de tração ou de compressão, inclusive, é a materialização do esforço de reação no apoio, certo? E a chapa é o elemento linear com resistência à flexão. Então, toda vez que eu tiver uma linha mais espessa, eu preciso considerar que aquilo ali é uma chapa e toda vez que eu tiver uma linha menos espessa, eu preciso considerar que aquilo ali é uma barra. Ora, por que a gente está discutindo esses conceitos? Porque para fazer a classificação estática das estruturas, a gente vai precisar contar a quantidade de barras, a quantidade de chapas e também a quantidade de nó, que é um conceito que eu preciso introduzir aqui também para vocês. Nesse emaranhado de conceitos, certo? E a gente geralmente usa muito essa expressão nó dentro da modelagem numérica em engenharia de estruturas, mas aqui, na nossa abordagem teórica, a gente só vai chamar de nó as articulações nas quais só chegam barras. Então, o sistema estrutural, certo? Quando ele está vinculado externamente, ele vai ser formado, certo? Por chapa e barras. E essas barras e essas chapas se conectam entre si em pontos, que a gente só vai chamar esse ponto de conexão de barras ou de chapas de nó, se nessa conexão só chegarem barras, certo? Então, eu posso aqui, para fins didáticos, e pedindo desculpas à modelagem numérica das estruturas, que utiliza muito esse conceito também, assim como a gente pediu desculpas lá à galera das estruturas planas, que usa muito o conceito de chapa com abordagem diferente da que a gente está tratando aqui, a gente vai admitir que nó é toda articulação, certo? Na qual só chegam barras ou só chegam elementos lineares sem resistência à flexão, ok? Então, basicamente, são esses conceitos que a gente precisa fixar na cabeça para que a gente consiga, ao olhar para um sistema estrutural que a gente precise classificar estaticamente, a gente conte a quantidade de nós, conte a quantidade de barras e conte a quantidade de chapas. E a partir desse levantamento quantitativo, a gente classifique essas estruturas quanto à sua estaticidade em estruturas hipostáticas, estruturas isostáticas ou estruturas hiperestáticas, certo? Basicamente, o que a gente vai precisar fazer após o levantamento quantitativo de nós, barras e chapas, é fazer uma comparação entre a quantidade de barras e a quantidade de chapas somado a uma certa quantidade de nós, certo? Essa equação ou essas inequações é que vai permitir a gente enquadrar o nosso sistema estrutural quanto à estaticidade em sistemas ou estruturas hipostáticas, sistemas ou estruturas isostáticos, sistemas ou estruturas hiperestáticas, certo? Então, quando o número de barras for igual a 3 vezes o número de chapas somado ao dobro do número de nós, a gente estará diante de uma situação que a gente pode classificar como estrutura isostática, certo? E isostática é uma área que interessa aos engenheiros civis, certo? É por onde a gente começa o estudo da teoria das estruturas e várias universidades e faculdades separa a isostática como a disciplina teoria das estruturas 1, ou chama de isostática mesmo, né? Ou análise estrutural 1, certo? Aproveita e bota aí nos comentários como é que essa disciplina onde você aborda estruturas isostáticas ela é chamada na faculdade ou na universidade que você estuda. Por outro lado, toda vez que a gente tiver um número de barras inferior ao triplo do número de chapas somado ao dobro do número de nós, a gente estará diante de um sistema ou de um problema hipostático. Esse problema hipostático, certo? Ele não interessa aos engenheiros civis. Esses problemas de estruturas móveis, eles fazem parte do campo de estudo ou de interesse da engenharia mecânica, certo? Então a gente não quer, de forma alguma, conceber estruturas ou sistemas estruturais hipostáticos, que são sistemas estruturais móveis. Então cabe aos engenheiros mecânicos vencer essa guerra aí, certo? Vencer essas batalhas aí que envolvem um pouco de dinâmica, enfim, né? Estudo do movimento. Aqui a gente vai estar extremamente interessado em uma situação, certo? Na engenharia civil a gente vai estar extremamente interessado em situações onde eu tenho sistemas ou estruturas hiperestáticas, certo? Que são aqueles casos onde, diante da nossa abordagem teórica, diante do nosso levantamento quantitativo, a gente constatar que o número de barras é superior ao triplo do número de chapas somado ao dobro do número de nós. Esta situação aqui é a situação ideal, certo? Para as estruturas civis. E algumas universidades e faculdades abordam essa disciplina aqui, essa parte da teoria das estruturas, como teoria das estruturas 2, ou como análise estrutural 2, ou algumas universidades chamam mesmo de hiperestáticas, certo? Então, nesse caso de estruturas hiperestáticas, a gente não consegue resolver essas estruturas só com as equações de equilíbrio no plano, que são somatório das forças horizontais, verticais e somatório de momento em torno de um ponto qualquer da estrutura. A gente precisa empregar métodos matemáticos mais avançados, a gente precisa fazer a análise do problema por meio de uma abordagem matricial, aplicar conceitos de energia, enfim. E aqui no nosso curso a gente vai focar especialmente nas estruturas isostáticas, ou seja, naqueles sistemas estruturais onde após o levantamento quantitativo eu constato que o número de barras é igual ao triplo do número de chapas mais o dobro de número de nós. É sempre que eu vou ter um número de chapas diferente de zero? Não, eu tenho sistemas estruturais que são formados somente por barras e nós. É sempre que eu vou ter sistemas estruturais com números de nós diferentes de zero? Não, eu vou ter sistemas estruturais formados só por chapas e barras. Eu posso ter sistemas estruturais com nós, barras e chapas? Sim, posso ter um sistema estrutural ali misto formado por elementos lineares sem resistência à flexão que se conectam em uma articulação específica na qual só chegam barras, mais elementos lineares com resistência à flexão. Isso é possível também, certo? E é o que a gente vai ver ao longo dos próximos vídeos. Para exemplificar como se dá essa classificação estática das estruturas, a gente tem aqui na nossa lousa digital agora dois exemplos de sistemas estruturais. Do lado esquerdo, um sistema estrutural treliçado formado por algumas barras e essas barras estão vinculadas externamente por meio de um apoio de primeiro gênero, que é este apoio aqui, ou apoio simples, e na extremidade direita esta treliça está vinculada externamente por meio de um apoio de segundo gênero, ou apoio fico. A gente já viu no vídeo anterior que esse apoio de primeiro gênero pode ser substituído por uma barra equivalente. É toda vez que eu vou precisar ficar apagando essa forma clássica de representação dos apoios? Não, mas eu vou apagar aqui só para a gente lembrar que esse apoio de primeiro gênero ele pode tranquilamente ser substituído por uma barrinha equivalente na direção do deslocamento que está restringido, que no caso é sempre a direção perpendicular às duas barras paralelas que aparecem na anotação clássica desse tipo de apoio. E do outro lado, a gente tem um apoio de segundo gênero, que como também nós já vimos anteriormente, esse apoio pode ser repaginado, redesenhado, através de duas barras equivalentes, certo? Aqui na direção dos movimentos que esse tipo de apoio restringe. Que aqui no nosso caso, para facilitar o nosso raciocínio cartesiano, eu estou considerando direção vertical e horizontal, certo? Y e X, para a gente ter mais tranquilidade na abordagem do nosso problema. Pronto, eu posso então transformar aqueles dois apoios em um modelo de barras equivalentes e agora sim eu faço o levantamento quantitativo, certo? De quantos nós, quantas barras e quantas chapas eu tenho neste meu problema, certo? Notem que, diferente da espessura das linhas que aparecem aqui no exemplo da direita, todas as linhas pretas que representam o meu sistema estrutural treliçado, eles são pouco espessos, certo? Ou seja, eles não têm resistência à flexão. E se eu pensar, por exemplo, numa estrutura treliçada metálica, certo? Que é geralmente uma estrutura ali tubular, certo? Com uma espessura muito fininha, de fato, se eu pensar aí, por exemplo, numa barra de alumínio, né? Com a espessura bem fininha, uma barra tubular, de fato, se eu aplicar ali, se eu forçar, aplicar um esforço de flexão, pode ser que eu consiga amassar essa minha barra, esse meu elemento estrutural que possui baixa ou nenhuma resistência à flexão. Então, o que é que eu preciso fazer aqui, certo? Para fins de classificação estática. Eu preciso primeiro identificar se no meu problema tem nós, eu preciso identificar se no meu problema tem barras, e eu preciso identificar se no meu problema tem chapas. Só de olhar para o meu problema e de não enxergar nenhuma linha mais espessa, que denota resistência à flexão, eu já posso concluir, certo? Que o número de chapas é zero, tá? Eu não tenho chapas aqui. O meu número de chapas nesse problema é zero. Já barras, eu tenho várias, certo? Eu vou contar primeiro as barras do sistema treliçado, e depois as barras equivalentes do professor Eloy, que estão aí representando as vinculações externas. Então, como barras, eu tenho aqui, por exemplo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove barras. Eu tenho nove barras pretas, que são as barras do meu sistema treliçado. Além dessas barras pretas, eu tenho as barras equivalentes do professor Eloy. Uma barra representando a restrição de um grau de liberdade de movimento do apoio do primeiro gênero, mais outras duas barras que representam a restrição dos outros dois graus de liberdade de movimento lá no apoio do segundo gênero da extremidade direita. Ora, dois mais um são três barras. Então, no total, a gente tem aqui, nesse exemplo, doze barras, certo? Para fazer ali o comparativo da classificação estática do nosso sistema estrutural. Agora, vamos contar a quantidade de nós? Se a gente voltar aqui na página anterior, a gente vai lembrar que eu só considero nó a articulação na qual só chegam barras, certo? Então, quando a gente retorna para o exercício, a gente tem aqui essa articulação como sendo um nó, porque nela chegam três barras. Duas barras do sistema treliçado, uma barra equivalente do professor Eloy. Então, nesta articulação só chegam barras? Sim. Então, isso aqui é um nó para fins de levantamento quantitativo. Nessa articulação só chegam barras? Sim. Chegam três barras nessa articulação. Nessa só chegam barras? Sim. Então, se a gente fizer essa pergunta, a gente vai responder sim para todas essas articulações que foram desenhadas aqui numa tonalidade mais alaranjada, certo? Diferente dessa articulação aqui, certo? Que está aqui na base das barras equivalentes, certo? Porque uma estrutura, ela se apoia no solo ou ela pode se apoiar em outro sistema estrutural. A gente não sabe, a gente desconhece o que é que de fato está servindo de apoio para que essa barra aí transfira esse esforço de reação externamente, certo? Pode ser o solo, pode ser outro sistema estrutural. E como a gente não pode ter dúvidas se isso daí a gente vai considerar como nó ou não, a gente nunca considera, certo? Essas articulações da base das barras equivalentes como nós, porque a gente não pode afirmar que nessas articulações só chegam barras. Então, pelas nossas contas, existem nesse problema treliçado seis nós, certo? E se a gente voltar aqui, a gente vai ter uma estrutura isostática toda vez que o número de barras for igual ao triplo do número de chapas, que no nosso caso não existem chapas, né? Ou seja, toda vez que o número de barras for igual ao dobro do número de nós. E isso daqui procede no nosso exercício, porque o meu número de barras, ele vai ser igual a três vezes o número de chapas, mais duas vezes o número de nós. O meu número de barras é doze. O meu número de chapas é zero. Então, aqui a gente vai ter três vezes zero. Isso aqui vai zerar. Mais duas vezes o número de nós, eu tenho seis nós. Duas vezes seis dá doze. Como doze, de fato, é igual a doze, Isso aqui significa que esse meu sistema estrutural, ele é isostático. Essa é a classificação estática, certo? Desse sistema estrutural. E sempre que eu tenho um sistema estrutural isostático, isso significa dizer que eu consigo resolver ele com uma abordagem matemática menos complexa, porque eu vou conseguir obter as reações nos apoios e os esforços internos dentro desse sistema estrutural, aplicando apenas as equações de equilíbrio no plano. Que são elas? Somatório das forças horizontais, tendo resultante nula. E aqui eu sempre coloco a minha convenção, que toda força horizontal que aponta para a direita está convencionada como positivo. Também gosto de escrever aqui um vetorzinho em cima do H e em cima do zero, para lembrar que isso aqui são grandezas vetoriais. Além dessa equação, eu vou ter também a equação do somatório das forças verticais, que tem que ter resultante nula, que essa é a minha condição de equilíbrio. E aqui eu também coloco um vetorzinho, para lembrar que isso aqui é um somatório vetorial. E além disso tudo, eu vou ter também o somatório, certo? Dos momentos em torno de um ponto de referência, tendo resultante nula. E aqui a minha seta é dupla, para eu lembrar que isso aqui é um momento, né? Pronto. Então, a vantagem de se ter sistemas ou estruturas isostáticas, é que a gente consegue resolver o problema, calculando reações nos apoios, esforços internos, aplicando apenas as três equações de equilíbrio, certo? Então, eu tenho uma abordagem matemática mais simplificada. Vamos agora analisar esse exemplo que aparece na direita? Então, basicamente, para fazer essa classificação estática, a gente precisa contar novamente o número de nós, o número de barras e o número de chapas que aparece aqui no nosso exercício. Mais uma vez, a gente tem aqui apoios de segundo gênero, o apoio de segundo grau, o apoio fixo, que eu vou apagar e substituir pelas barras equivalentes que nós discutimos, certo? No vídeo anterior. Então, eu vou botar aqui a barra que representa a restrição de deslocamento vertical e vou colocar aqui a barra equivalente que representa a restrição de deslocamento na horizontal, certo? Além delas, vou desenhar aqui o solo, né? O outro elemento estrutural, sei lá, mas a gente não sabe exatamente em que que essa estrutura está se apoiando. E vou novamente reproduzir, certo? Esta representação por meio de barras equivalentes aqui desse lado. Notem que existe uma diferença proposital entre a espessura das barras equivalentes e a espessura original da estrutura porticada que aparece aí no nosso exemplo. Isso porque a estrutura original, certo? Que é desenhada aí com a linha mais espessa, né? Ela está, essa linha mais espessa está denotando a presença, né? A resistência à flexão. Então, eu tenho aqui, certo? Um elemento que é resistente à flexão. Como é que a gente faz, então, para a gente contar agora o número de nós, certo? Esse é um caso típico, ele é um problema típico onde a gente não tem nós. Por que a gente não tem nós? Porque todas as articulações ou todos os pontos de mudança de direção da estrutura, né? Não existe nenhum, nenhum ponto desse no qual só chegam barras. Por exemplo, aqui seria um forte candidato a um ponto que pudesse ser classificado como um nó com base na definição que a gente discutiu lá no início. Mas não é um nó porque não só chegam barras. Está chegando duas barras, mas essas duas barras se encontram com uma chapa, uma vez que essa linha é mais espessa, denotando a presença, né? A resistência à flexão. Então, quantos nós temos aqui nesse problema? Nenhum nó. A quantidade de nós é zero. Agora, eu tenho barras nesse problema? Sim, tenho. Eu tenho as barras equivalentes. É diferente do que aconteceu lá no sistema treliçado. No sistema estrutural original, eu não tenho barras. No entanto, os apoios, certo? De segundo gênero viraram quatro barras equivalentes. Então, eu tenho quatro barras devido aos dois apoios de segundo gênero, uma vez que eles podem ser substituídos por barras equivalentes. E essas barras e a quantidade de chapas que a gente tem aqui no nosso problema é igual a um. Muita gente pode responder três, né? Porque eu tenho aqui três trechos, dois pilares e uma viga. Isso aí poderia ser separado em três chapas. Sim, a gente pode considerar que isso aqui são chapas independentes. Desde que a gente adicione na nossa contagem, eu vou, como se eu estivesse dando uma espécie de zoom aqui, certo? Nessa extremidade. Eu vou representar aqui o ponto de ligação entre o pilar e a viga, ok? E vou até achurar aqui para ficar legal. Vou achurar aqui o pilar, certo? E vou achurar aqui também a viga. No ponto de encontro desses elementos estruturais, se eu, por acaso, viesse a considerar que eles são chapas distintas, eu precisaria conectar esses pontos com três barras equivalentes. Por que eu preciso conectar esses dois pontos com três barras equivalentes? Porque existe capacidade de transferência de momento fletor entre a extremidade dessa viga e o topo desse pilar. Então, é como se eu estivesse engastando a minha viga no meu pilar. Ora, se eu estou engastando a minha viga no meu pilar, a gente já viu no vídeo anterior que eu uso para engastes três barras equivalentes. Aí, nesse caso, se eu quisesse considerar que aqui são três chapas, eu precisaria considerar mais seis barras. Três barras que engastam a viga no pilar desse lado e três barras que engastam a viga no pilar nesse lado direito. Eu acho essa abordagem um tanto mais complexa e mais propensa a nos induzir ao erro. Então, o que é que eu costumo falar? Se eu tenho a linha, eu tenho uma linha espessa, né? Eu tenho um elemento linear com resistência à flexão, eu vou imaginar que eu dobrei, que eu tinha uma grande chapa e que eu dobrei essa chapa para montar esse meu pórtico. Então, na verdade, eu continuo tendo uma chapa só, tá? Então, o que eu quero alertar para vocês é que a gente pode considerar que isso aqui é uma chapa ou, alternativamente, a gente pode fazer a seguinte contabilidade. Eu vou admitir que eu tenho três chapas, certo? Em contrapartida, eu não vou admitir que eu só tenho quatro barras. Eu vou somar três barras desse engaste mais três barras desse outro engaste. Então, no total, a gente ficaria com dez barras. Dez barras e três chapas, ok? E continuaríamos sem nenhum nó. Eu posso fazer a abordagem do problema dessa segunda forma. Posso, se você achar que assim fica melhor para você compreender na sua cabeça, tudo bem. Eu faço sempre a abordagem dessa forma, certo? Então, a partir dos próximos vídeos, eu vou falar só dessa primeira abordagem, mas esse é o exemplo clássico que pode nos levar, nos induzir ao erro. Porque muita gente, ao considerar três chapas, esquece de fazer a adição dessas seis barras que engastam essa viga no topo desses pilares, ok? Então, é só ficar ligado nisso. E se a gente agora voltar para a nossa inequação, o que é que a gente vai ter aqui nesse exercício? O número de barras, ele é igual ou maior a três vezes o número de chapas mais o dobro do número de nós. Vamos ver? Olhando para essa primeira abordagem, eu tenho aqui que o número de barras é quatro. Três vezes o número de chapas, eu vou ter aqui três vezes um, mais duas vezes zero. Ora, vou ficar com quatro de um lado, certo? E vou ficar com três do outro. Ora, então, nesse caso, a inequação é B é maior do que o triplo do número de chapas mais o dobro do número de nós. Ou seja, se eu tenho mais barras do que chapas e nós, isso significa dizer que a minha estrutura, ela está vinculada externamente de forma redundante. Ou seja, ela tem muito mais apoio do que ela precisa. Isso é maravilhoso para as estruturas civis, certo? É por isso que esses sistemas que são classificados como hiperestáticos é que interessam, certo? Nas estruturas reais, nas situações reais de projeto que a gente concebe, certo? Para a construção civil. O ideal é que sempre os meus sistemas estejam vinculados de forma redundante, que eu tenha sempre mais barras do que chapas e nós, certo? Dentro do meu universo, nos meus sistemas estruturais. Beleza? Então, essa foi a aula sobre classificação estática das estruturas. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o joinha no vídeo, de se inscrever no canal e de fazer o comentário aí para que a gente consiga melhorar o engajamento do nosso canal e fazer com que esses vídeos alcancem cada vez mais pessoas interessadas em aprender teoria das estruturas. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.